Ora é boas pessoal, eu sou o Samcha e estamos aqui de volta com um vídeo de uma série nova que é League of Legends Skin Spotlight. Então, eu nesta série vou mostrar novas skins dos Champions que vão sair para o LOL no futuro. E começamos já com este aqui que se chama Jamonar Jice. É como se fosse um Jice, mas assim com um fato de casamento. Também está muito bacana, olhem só, adoro este machado ou martelo, ou só o que é que chamam isto. Espero que o jogo não acabe, o jogo acho que vai acabar o jogo antes de eu poder acabar isto. E vamos lá, é bastante fixe, eu quero mostrar as sensibilidades, então. Isto aqui é o que é dele quando se manda, rebenta, parece tipo, parece uma explosão, como é que eu ia dizer, de raios. Rapidamente vamos coger o cabo, então é dele que é para andar mais rápido, parece-me tipo um rai, assim no meio. Agora o W eu queria mostrar, só que assim vou destruir o Nexus. Mas pronto, passamos já aqui, esta parte. Está mesmo muito fixe também, vou-vos já mostrar, não tem muita diferença na minha opinião. Isto aqui é igual, os outros também são iguais. Não é nada assim diferente, vá, pronto. E é mais ou menos estas coisas que eu vou fazer. Espero que tenham gostado e, bem, vejam esta série, que eu acho que esta série vai ser mesmo muito fixe. E obrigado, obrigado por terem assistido, fiquem bem pessoal.